Beleza pessoal, hoje eu trago aqui uma nova ferramenta, é um soldador de plástico e para-choques parafix portátil da V8 Brasil. Nós temos aqui uma bela embalagem, não tem muitas especificações técnicas aqui nessa caixa de fora, o aparelho está aqui dentro e a gente já vai abrir aqui, ele vem com uma bonita maletinha aqui, bem compacta e aqui nós temos o nome, parafix portátil, soldador de plástico 220 monofásico 60 Hz, aqui tem uma imagem ilustrativa muito bonita, desse outro lado aqui nós temos aqui os detalhes aqui da maletinha, e aqui pessoal nós temos as travinhas para abrir a maleta, ela vem muito bem embalada aqui, tem uma espuma para armazenar aqui o equipamento, temos aqui o manual, é um manualzinho até bem simples, praticamente uma folha, tem aqui alguns dados aqui para a gente verificar, no caso os itens que é o parafix portátil, que é essa peça aqui, e acompanha também um adaptador para grampos, que é essa peça aqui do lado, já vou estar mostrando aqui o adaptador. E também uma lâmina de aquecimento, que é essa lâmina aquecer e cortar o plástico, vou deixar aqui do lado. Nós temos aqui também 100 unidades de grampos Z, de 8 milímetros, que é esse grampo aqui. Temos também 100 unidades de grampos M, 6 milímetros, que é o formato de 1M. 100 unidades do grampo V, de 8 milímetros. Temos o grampo onda de 8 milímetros, que é essa onda aqui, são 100 unidades também. Todos os itens aqui, tudo certinho. Então nós temos aqui a ferramenta, ela é bem quadrada, tem aqui o botão para aquecer o grampo, parece ser de boa qualidade, é um pouquinho pesado, já vou estar pesando aí para a gente ver. E aqui ele tem um cabo com a tomada de 10 amperes, até pensei que era 20 amperes, mas é apenas 10 amperes. Então aqui galera, o cabo de 1,40m, certo? Com a nossa balança digital, vamos pesar o nosso soldador de plástico, da V8 Brasil. Então aqui galera, deu 685 gramas. Eu enrolei o cabo aí de uma forma que dê para a gente pesar fácil aí na nossa balancinha. E é isso, se você gostar da balança, temos o vídeo Unbox, vou deixar o link na descrição. Com o soldador de plástico da V8 Brasil, ligado em 220 volts e o nosso alicate amperino da marca Unity, nós temos o vídeo Unbox e Review, vou deixar o link na descrição para você conferir. Nós vamos conectar aqui o grampo, né? Lembrando galera, que não tem informação aqui no manual, mas ele tem um LED aqui que acende, né? Além de clarear, você consegue ver que você está pressionando aqui o botão para aquecer o grampo. Então quando você pressiona aqui, ó, ele está medindo ali, ó, está quase pegando fogo, já está saindo uma fumaça aqui, ó, né? E ele está consumindo aqui em média 0,12 amperes. Ó, ficou bem vermelho aí, quase fogo. Então soltei aqui, ó, é a média de consumo. O produto acompanha também 425 grampos, sendo 5 modelos diferentes. Eu tenho aqui o grampo V, que é esse modelo aqui, 100 unidades, 0,8 milímetros. Também o grampo Z, né? Que é um tipo um Z aqui, ó, 100 unidades também. E também o grampo Onda, que é esse grampo que nós conferimos aqui, realmente tem 100 unidades, de 8 milímetros. Diferente, nós temos aqui o de 6 milímetros, o grampo M. E também o grampo Pá, 0,8 milímetros, porém, são apenas 25 unidades. Então nós conferimos aí o comprimento total aqui do aparelho, 23 centímetros, né? Contando aqui da pontinha do cabo até a extremidade aqui do bico, 23 centímetros, né? De largura aqui ele tem 4 centímetros e meio, né? Aqui nessa parte mede 3 centímetros e meio. Então é isso, galera. Espero ter ajudado com alguma das dicas, né? Espero que tenha ajudado a você se decidir em comprar o soldador de plástico parafix portátil da V8 Brasil. Vou deixar o link na descrição da loja do mecânico, é onde eu comprei. Achei o melhor custo-benefício. Então se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos aí num próximo vídeo. Entrou direitinho, pessoal. Lá dentro, ó, aqui também, né? Vou colocar mais um aqui em cima e vou... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.